Tem alguém que pensa que será honrado, honrada no seu lugar e está até pedindo as coisas como se fosse para ele, como se fosse para ela, pensando que receberá as honras no teu lugar. E esta mesma pessoa preparou uma armadilha contra a sua vida, mas esta pessoa ficará frustrada, aleluias, porque o Senhor fará com que esta pessoa caia na própria armadilha, porque Deus tem cuidado de ti e ninguém toca nos escolhidos do Senhor. Deus viu esta pessoa tramando contra a sua vida, Deus viu esta pessoa armando a armadilha para te destruir, para acabar com sua história, Deus viu esta pessoa gastando dinheiro, pagando caro para te destruir, Mas Deus fará com que esta mesma pessoa caia no próprio laço, na própria cova e o nome do Senhor será exaltado e glorificado na tua história, porque você cantará um hino de vitória e o livramento será grande, aleluia. Porque o Senhor dos exércitos, que tem os olhos como chama de fogo, viu tudo isso, não gostou e está fazendo justiça aí ao teu respeito. Assim aconteceu com o Mardoqueu, a mãe estava tramando e quando Deus tirou o sono do rei Açoeiro, ele então perguntou para a mão, O que se deve fazer o rei para aquele que o rei se agrada? Ele pensou que era para ele, mas ele se enganou.